Aleluia Tu é Senhor e Deus Aleluia Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Ainda que a piqueira Ainda que a piqueira Não floresça Que não haja fruto na mídia E o produto da oliveira Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Ainda que a piqueira Ainda que a piqueira Não floresça Que não haja fruto na mídia E o produto da oliveira Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Mas se recebem na sua casa Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Só tu é santo Espírito santo de Deus Só tu é santo Não há outro como tu O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é verdade Oh, só tu é santo, só tu é santo, só tu é Oh, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, só tu é Oh, só ele é santo, não há outro como tu Não há outro, cante junto com a gente Adora aí da sua casa, adora aí do seu lar Oh, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, só tu é Oh, o Espírito Santo, só tu é santo, só tu é A ele, a glória, a ele todo louvou Não há outro como tu 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 Ei, Espírito Santo de Deus, faça morada, papai Woo! E aí, espérito Santo de Deus, faça morada, papai E aí, espérito Santo de Deus, faça morada, papai